Me que é pessoal, hoje não estou no estúdio habitual, estou no parque daqui da minha cidade para eu falar um assunto bem sério. Então hoje eu vim falar sobre mototaxi. Uma boa parte da população angolana usam demais mototaxi porque é a forma mais fácil de se locomover, para evitar engarrafamento, para chegar mais cedo em alguns locais. Mas usarem mototaxi e se expõem ao perigo porque há mototaxistas que andam rápido mais, não respeitam sinais de trânsito, as pessoas às vezes sentem medo de serem assaltados, medo de serem raptados. Mas há pessoas que também querem ir de mototaxi para a escola, querem ir de mototaxi em casa, mas eles não conseguem fazer isso, não conseguem chamar um mototaxista para lhes levar a algum lugar que eles desejam. Há ruas daqui da minha cidade, não passa mesmo mototaxi, você tem que sair da tua casa, caminhar uns bons metros até você chegar na paragem. Mas dá para vir uma plataforma que vai ajudar nisso, que vai fazer com que você não se exponha ao perigo, andar de mototaxi, tenha mototaxi com apenas um clique, é o futuro. Essa empresa chama-se Duenda. Duenda é uma empresa que vai conectar os mototaxistas, os passageiros. E por que vocês têm que usar o Duenda, caso vocês sejam angolanos ou vêm para aqui Angola? Porque é a forma mais fácil de você conseguir um mototaxista com apenas um clique. Ou seja, o Duenda você será o boss. Nasce na tua casa com apenas um clique, Amazon é um mototaxista e pronto. Não vão te cobrar um preço assim muito alto. O preço vai ser de leve, acessível. E o Duenda vai conhecer um mototaxista e você também vai conhecer um mototaxista. Transmite confiança, bate capacete e você não vai se expor ao perigo. E agora, os mototaxistas não ficam de lado, eles jamais vão ficar. O Duenda pensou em tudo. Você como mototaxista também pode usar o Duenda, pode trabalhar para o Duenda. Ah, por que eu tinha que usar o Duenda? Já tinha um monte de clientes, calma. Com o Duenda também, você como mototaxista vai ter segurança. Porque aportunadamente que você vira um mototaxista, você também começa a se expor ao perigo. Imagina que você teve um cliente que você nem conhece, nunca se sabe onde você está aí, pode fazer qualquer coisa. E se você usar o Duenda, você vai estar seguro. Acredita em mim, você vai estar seguro. Porque o Duenda vai conhecer o cliente. Com o Duenda, você vai ter mais clientes também. Se você quiser saber quando vai estar disponível o Duenda, é só você. Vê uma mensagem no meu que está aqui. Podes ligar o telefone que também está aqui. Podes conseguir mais informações na página do Duenda, que está na descrição. É o único link que está aqui na descrição. Eu quero muito que vocês vão lá na página do Duenda. Dê um like, comentem. Que possivelmente haver uma parceria. Claro, se haver uma parceria, muita coisa aqui no canal vai mudar. Mas para que isso aconteça vocês, tem que me ajudar. Indo lá na página deles. Podem comentar qualquer coisa que vocês quiserem. Mas não esqueçam de dar o like. E, brevemente, o Duenda vai estar disponível para free download. Vai estar disponível para iOS e para Android. Se você quiser ser a primeira pessoa a fazer download do Duenda. Já sabes o que você tem que fazer. Se inscreva nesse canal, caso você não seja inscrito. E se você já é inscrito habitual. Não esquece de clicar aqui no sininho. Para, assim, no dia que o canal estiver disponível. Você esteja na tua mão muito rápido. Então, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje que eu queria passar para vocês. Dá um like para ajudar. Deixem aqui um comentário. E partilhem também para ajudar muito. Então, é isso. Tamo junto e já até o próximo vídeo. E partilhem também para ajudar.